Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa saia lápis super simples de fazer com um molde base que eu já ensinei aqui no canal e a gente usou esse tule bordado em couro lá da boutique dos tecidos eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo esse tecido no vídeo de votação venceu aí o vestido manga longa só que para vocês terem mais opções na hora de usar eu decidi fazer a saia e a blusa separado para quem não quiser usar separado você pode unir aqui a costura e fica um vestido o vídeo dessa blusa vai em breve para o canal e aí dá para você usar as duas peças juntas ou separadas aí fica a seu critério então se você quiser aprender a fazer essa saia lápis super simples é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma saia, ela é muito simples de fazer a gente vai usar o molde base da saia que a gente já tem aqui no canal eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação como a gente está usando esse tecido transparente eu vou colocar um forro um pouco mais curtinho na saia e eu vou usar sempre malha para acompanhar a elasticidade do tecido e não precisar colocar zíper o molde base que a gente fez ele tem a pence aqui lembra que a gente colocou uma pence? como essa saia tem elasticidade eu vou tirar a pence eu vou retirar essa pence então eu vou tirar aqui no tecido mesmo porque ela está aqui no meu molde então eu só tracei aqui, olha, o molde base e olha, o que eu fiz? eu coloquei ela um pouco mais comprida eu quero essa saia um pouco mais comprida, tá? aí retirei meu molde o que eu vou fazer? eu vou retirar aqui da cintura os 3 cm da pence, ó e retraçar isso daqui, tá? ó, dessa forma e vou cortar duas vezes já vou tirar frente e costas e vou fazer o mesmo processo com o forro só que como eu disse o forro eu vou cortar ele um pouco mais curto porque eu quero que fique aparecendo esse trabalhado aqui transparente na nossa saia, ok? então é só cortar duas vezes então, aí a saia então, agora que eu cortei uma vez eu já vou aproveitar essa daqui vou colocar de novo aqui na dobra do tecido pra tirar frente e costas já da minha saia só cortar duas vezes e cortar duas vezes o forro no comprimento que você preferir, ok? então, vamos lá que agora a gente já vai unir a nossa saia você vai pegar, então um do lado do seu forro vai colocar o lado direito pra cima vai pegar aqui a sua saia a gente já vai costurar tudo junto colocar também o lado direito do tecido pra cima vai vir com a outra parte da sua saia com o lado direito para baixo vai vir com o outro lado do seu forro com o lado direito para baixo, certo? então, ficou dessa forma ficou um sanduichinho, olha agora, eu só vou acertar aqui as laterais do meu forro porque ele ficou um pouquinho maior só pra a hora que a gente costurar isso daqui ficar mais certinho, tá? então, deixa eu só acertar aqui, olha aí fica mais fácil quando você costurar que você já fica tudo embutidinho bonitinho deixa eu só acertar aqui do outro lado também o forro agora a gente vai pra máquina costurar isso daqui você tem duas opções a gente tá trabalhando com malha, certo? se você tiver overlock beleza vai pra overlock aí e já costura tudo isso daqui na overlock é só passar uma costura aí nas laterais não tem overlock? não tem problema eu vou virar aqui só pra mim acertar o forro do outro lado não tem overlock? não tem problema vai pra sua máquina reta e vai passar aí uma costura no ponto zigue-zague da sua máquina reta nas duas laterais pode passar tranquilo que não vai desmanchar os pontos, tá? só passar aí no ponto zigue-zague usando aquela agulha cabeça-bola que é aquela de ponta dourada que daí é pra costurar malha aquela agulha é ideal na máquina doméstica então se você não tiver overlock você vai usar a sua máquina doméstica aí sem problemas ok, pessoal? então agora é só ir pra máquina passar uma costura aqui nas duas laterais e a gente já vai unir a nossa saia, tá bom? então eu vou passar aqui uma costura aqui nas laterais e eu já volto com a nossa saia praticamente pronta a saia já está pronta acredite se quiserem ela já está finalizada eu coloquei aqui um cos eu só cortei o mesmo processo meninas só que, ó vocês podem ver que ele está até um pouco engulgadinho porque eu cortei ele menor e fui esticando que nem colocando elástico tá? cortei dois centímetros menor do que a cintura aqui da saia e encaixei só passei uma costura na máquina ó, passei no overlock mas como eu disse se você não tiver overlock você pode passar na máquina reta normal e na barra eu não pra não ter que fazer a barrinha viradinha aqui que eu não acho que fica tão bonito o acabamento este tecido ele tem deixa eu mostrar aqui pra vocês olha na lateral dele tá vendo? ele tem esse tule aqui olha sem o bordado que ele é um tule bordado eu tirei um pedaço desse tule bem fininho olha e coloquei aqui na barra só pra fazer o acabamento tá vendo que bonitinho que ficou ó e também passei uma costura na máquina e a saia já está finalizada meninas olha que linda e aí no começo do vídeo vocês conseguem ver bem como que ela fica no corpo né este tule é maravilhoso ele é lindo e o vídeo da blusa em breve vai pro canal tá bom? que no começo aí do vídeo tem a blusinha né do mesmo tecido em breve vai pro canal e olha que linda que ficou a saia e melhor do que linda é a rapidez meninas olha a rapidez tudo bem né que esse tecido ajuda porque vamos falar uma saia dessa super rápida e com um tecido que não é tão bonito ela não vai ficar maravilhosa que nem ficou essa esse tule não sei nem o que falar eu amei e muito rápido e simples de fazer esta saia então qualquer dúvida que vocês tenham pode me deixar aqui embaixo no box de informação ou pode me enviar por e-mail eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto e até o próximo projeto e até o próximo projeto e até o próximo projeto